A diabetes e a hipertensão ou pressão alta são doenças que afetam várias partes do corpo e uma das partes são os olhos. Nos estágios iniciais, a maioria dos pacientes não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma queixa e às vezes a detecção é só em formas mais avançadas, em que o tratamento é mais difícil e o resultado visual é pior. Então o ideal é que todo paciente que tem hipertensão ou diabetes faça o exame de fundo do olho pelo menos uma vez por ano com a oftalmologista para avaliar se tem alguma alteração e se tem indicação de fazer algum tipo de tratamento. Além disso, é importante fazer o controle clínico dessas doenças com o médico que acompanha.